Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou gravar o meu dia, não vou demais, mas eu só resolvi gravar o meu dia hoje e eu estou com muita preguiça. Já levei o Miguel na escola. Falando nisso, então fui... Desculpa, eu estou indo de manhã e de tarde para a padaria, só que hoje não deu para ir, porque só vai ter pão de tarde, é tudo gás, nosso forno é a gás e eu não tenho gás. A greve já nos afetou o gás que tem em saudar até hoje. Se não chegar gás hoje ou até amanhã, a gente só vai abrir hoje e depois vai fechar e se abre lá de hoje, né? Quando é que vai normalizar isso para a gente poder abrir? O ruim é porque para quem é comerciante depende disso, né? É difícil, né? Cada dia é um prejuízo e aí você tem dívidas para pagar. É assim mesmo. Eu até apoio os caminhoneiros, mas... As pessoas estão dizendo que eles perderam o foco, né? Ou até pode ser que nem seja, mas eles que estejam por trás disso. É isso. Meu dia está só começando. Vamos lá comigo. Então, gente, hoje eu dormi no quarto do meu irmão. Baguncei um pouquinho aqui que ele está viajando. Aí eu dormi aqui comigo, deu para aproveitar, né? Eu não gosto de ficar só, dormi na minha casa. E aí eu dormi aqui hoje, vou dar uma ajeitadinha no quarto dele. E aí E aí E aí Pronto, eu dei uma arrumada básica na cama Dá pra tapear, né? Cama que eu baguncei E eu vou saindo agora do quarto todo E aí tem a sala aqui Tá um pouquinho bagunçada Minha mãe ainda tá tirando o cochilinho Tô com preguiça A gente foi dormir muito tarde ontem Aí pronto, o nosso dia fica assim, quebrado Não tá bagunçada não Acho que eu vou fazer uma estorrada Vou fazer uma estorradinha aqui Na estraia Música Pronto, eu já fiz a aula promocionais, já melhei tudo de margarina E agora eu vou colocar na fritadeira Eu também posso colocar no forno Só que na fritadeira fica mais gostosa E é muito mais rápido Vocês vão ver Pronto, e aqui tá a fritadeira, né? Eu vou ligar ela E coloquei 12 minutos E eu já vou colocar as torradas Eu não vou nem esperar esquentar E já fica pronto E as torradas estão prontas Tem uma queimadinha nessa E agora eu vou comer Meu leite Com minhas torradinhas Nada saudável Ou melhor Saudável, né? Aqui é pão dormido Mas, largarina A memória de leite, gente Olhando pra vocês, tá vendo? Essa estorradinha Tá muito boa A minha assistidinha básica Na reposta Pra poder cuidar Pronto, gente Já comi minha torradinha Amanhã Comi meu leite Seu reporte E agora eu vou cuidar Daqui a pouco vai ser hora De buscar a amiga na escola Que ele larga de 11 e 15 Então tem que cuidar logo Tô suja ainda de pão Tem que cuidar logo, né? Pra não ficar atrasada Em cima da hora Ai, que preguiça E agora eu vou dar uma cuidada aqui Na casa com a minha mãe E a gente Ela vai fazer almoço E eu vou arrumar a casa Quem ganha primeiro Vou arrumar aqui o quarto dela agora E pronto Meu Deus, gente Eu sei que eu falo isso Direto, mas hoje Parece que eu tô com a preguiça Acumulada de muito tempo Pelo amor de Deus Há uma foto Nossa... Tessa Oi, você está listo Oi,진ie Ror Echee Estão listados Agora tem esse vandevou aqui pra eu dar um jeitinho Vamos ver Deu pra dar um jeitinho Organizadinha agora E agora aqui é a sala Amanhã tá ficando verdurinha Ficando verdurinha E eu tô no ajeitadinho A sala é a que tá menos avançada Ó Tem um brinquedinho ali no chão A gente tem que dar uma barriguinha ali Aí pra aproveitar e vai varrer os quartos A sala, a cozinha É isso Então pessoal Eu já dei uma varridinha na casa E já dei uma arrumadinha na sala Tá vendo? E aí manhã já dei um jeitinho no almoço Então A gente tá lá fora ajeitando as roupas E daqui a pouco eu já dei uma amiga na escola Quer dizer, pegar na escola Já foi pra escola E aqui tem um arrozinho no fogo A gente tá sem gás A gente tá usando um fogãozinho elétrico Tem essa saladinha que já tá feita Essa verdurinha aqui também Pronto Falta só ajeitar a carne Pronto Aí manhã tá acendendo roupa E eu tô apanhando Minha favelinha Amo essa favela? Só que não Era brincadeira Minha favelinha Marulu Sai daqui Marulu Põe-me lá bem Marulu Vamos lá Fala pras meninas Oi gente Eu sei o que ela ia falar Bom dia Eita Então gente Já peguei miguel na escola Já está almoçando E daqui a pouco eu vou almoçar também Então gente Eu já almocei Ou melhor Eu já peguei miguel na escola Já almoçamos E agora eu vou dar banho miguel Já viu os prazos também Eu não quero tomar banho não Você é grudinho hein E eu vou dar banho miguel Eu vou tomar banho também Pra daqui a pouco eu ir pra padaria Né miguel Não Vai tomar banho sim Miguel Mamã miguel Não acredita que eu faço vídeo de brincadeira Todo dia Sem câmera Só do meu mamãe miguel Você viu Meu mamãe miguel Eu faço vídeo só dos dias Nossa senhora não Não acredita que minha mãe E agora eu dei banho no meu sujinho Não foi sujinho? Uhum Tá feliz que eu tomou banho e tá limpinho? Uhum Mas tu queria ficar com o teu grud E era Uhum Rapaz Vamos trocar de roupa agora É a dancinha da alegria Agora Eu já dei banho em miguel Eu tomei banho E agora eu vou pra padaria E pronto É isso Vamos comigo Pra padaria trabalhar um pouquinho Já estou aqui na padaria Cheguei aqui na padaria Até a prateleira ser toda vacia E pronto A gente tá aqui E acho que só de noite Que vamos embora E é isso gente Vamos nessa família É ainda feliz Assim mesmo Então pessoal O pão já acabou Já vendemos a nossa carregadoria Que é o pão principal E agora a gente vai pra casa Vou dar uma corrida básica Aqui Pra ir pra casa Tá gravado Então gente Já fechei a padaria E agora eu tô esperando Meu Uber O Uber já cancelou E eu tô no segredo de Uber Já Vamos ver se a gente consegue Pra casa hoje Então gente Acabei de chegar em casa Não consegui pegar o Uber A gente perdeu o Uber Não pago só o taxi Nada A gente só pegou o ônibus Mesmo Sebe a escadaria Agora eu tô muito cansada Então vou ficando por aqui Gente Eu espero que vocês gostem Desse vídeo de hoje Que não é demais É só minha rotina diária Besteira Quem gostou dá um joinha Beijo pra vocês Até a próxima Fiquem com Deus Bye Bye Tchau